Boa noite a todos, o pessoal que nos acompanha aqui, o nosso presidente Jefim do Podemos, uma boa noite. Subi aqui hoje só para agradecer os meus 1.399 votos. É um povo que votou, é voto de coração, é voto de trabalho, é voto pelo nosso Bigosso. Mas, Luca, a nossa eleição não começou em 45 dias. Já começou lá atrás. No dia nós trouxemos o Luan, no dia nós trouxemos o Zé. Não é, Sra. Maneca? O Douglas, foi muita conversa, muita discussão. Muita gente falou que nós estávamos errando no MDB, que o MDB estava acabado. Escutei de eles, gato MDBista, dizer para mim que nós estávamos destruindo o MDB. E eu, como presidente do MDB, tinha certeza que o nosso partido ia sair vencedor, porque era o meu nome que estava em jogo. Quando eu estava pedindo voto, às vezes do meu jeito de brigar, encrenqueiro, que vocês sabem que eu sou bastante, mas era pedindo voto. Tem um cara aí que eu não gosto muito dele. Hoje eu não tenho uma grande simpatia para ele, mas temos que respeitar o nome dele. Toda a articulação hoje do MDB passou pelo nome do Vinícius. O Vinícius foi um cara que botou, articulou, e hoje nós tomamos aqui hoje, muito por causa da articulação do Vinícius. Então, a gente tem que ter humildade e dizer quem acertou. Então, gente, só tenho a agradecer a todos que votaram em mim. E, Sô Maneca, o senhor não vai ficar de fora nunca. Tenho certeza da mesma coisa do nosso patiazinho que mora no nosso coração e o Cris. O nosso time é um time unido, é um time grato um pelo outro, e vamos estar todos juntos nessa caminhada até 2028. Um abraço a todos e boa noite.